O diretor do Circular dos Plásticos é nosso cliente, já há mais de um ano e meio, e ele sempre tem vindo ao longo do tempo a apreciar o nosso gelado, o nosso trabalho, e depois propôs-nos, disse-nos que ia haver um evento em Coimbra e que queria ter o nosso gelado presente lá. Entretanto, percebemos que era a Bienal, a exposição da arte contemporânea, e ele lançou-nos a questão, a questão era fazer um gelado que fosse inaugurado na Bienal e que tivesse a ver com. Foi um desafio. Depois acabámos por nos lembrarmos do gelado de rosas, uma vez que o foco seria também aqui o Mosteiro de Santa Clara e uma imagem bem presente de Coimbra é a Rainha Santa, então decidimos fazer o gelado de rosas com pão. Ele gostou da ideia e inaugurámos este gelado para a Bienal. Quando fizemos o gelado, passámos por vários testes, tivemos que fazer várias experiências até chegar ao produto final, inclusive quem nos convidou foi também várias vezes provando e vamos fazendo assim, vamos fazendo assim até chegar ao produto final. No dia da inauguração da Bienal, servimos no jantar a cerca de 300 pessoas, o feedback foi muito bom, todas gostaram muito, e entretanto decidimos mantê-lo, este gelado mantê-lo na Lá Romana, na casa que temos aberta ao público e tem sido um sucesso, toda a gente tem gostado muito e tem feito sempre a ligação entre o gelado exposto lá com a Bienal que está ainda aberta ao público e às vezes as pessoas até perguntam, mas porquê que este gelado de rosas em pão tem a ver com a Bienal e acabamos por explicar que a Bienal está aqui aberta também e as pessoas acabam por vir também visitar pelo facto de ter experimentado lá o gelado. E há esta ligação. A ideia era que depois houvesse uma ligação sempre, para sempre, entre o facto de haver este gelado para a Bienal e ele manter-se, porque tinha a ver com Coimbra. Não era específico para a Bienal, a Bienal acaba e deixamos de perceber o gelado, não, era um gelado que é de Coimbra. Por isso, futuramente, outros eventos ou mesmo na festa da Rainha Santa, eu acho que sempre vai ser um gelado que vamos ter presentes, até porque quem vem visitar Coimbra e acaba por perceber que é um gelado de rosas e pão e percebe a história, acho que é interessante provarem. Em relação à produção do gelado, tem o seu segredo, como é normal, tem os nossos métodos de trabalho, nós produzimos tudo com produtos italianos, todas as nossas bases vêm de Itália, neste caso juntámos uma essência de rosas, falámos também com um produtor português de rosas biológicas, mandámos vir essas rosas de propósito para a inauguração da Bienal, podemos também ter presente não só a essência para fazer o gelado, mas também as pétalas a decorar o gelado, as rosas a decorar o gelado, que são comestíveis porque são produzidas biologicamente. Na fase de irmos experimentando e chegar a um produto final, decidimos meter esta crocância de pão, porque só o gelado de rosas podia às vezes saturar e como o pão tem tudo a ver, decidimos meter esta crocância para não se tornar só mesmo rosas rosas, tem assim aquele pãozinho ali de crocante, que ficou muito bem na ligação. Tchau, tchau.